Como transformar um tablet que não funciona mais em um notebook? Bom, é bem simples, essa dica é pra você que tem um tablet, né, e o touch, né, a tela aqui touch parou de funcionar, tá certo? E você quer continuar usando esse tablet, tá certo? Até pra tirar arquivo, alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá? Você vai comprar essa capa aqui, ó, tá? Tem um teclado, essa aqui no caso sai o teclado, tudo mais, certo? É bem simples pra você colocar a tela ali, esse encaixe aqui, ó, tá? Certo? Bem simples. Você pode comprar um hub pra colocar o teclado e o mouse ao mesmo tempo, já que vai usar um cabo, tá certo? Bem simples, tá certo? Bom, tem teclado bluetooth, tem os que tem, aí é só conectar com o tablet e usar normalmente. Você pode usar essa capa, né, que vai parecer um notebook, ou comprar um notebook antigo, né, e colocar, adaptar o tablet, colocar ele e o teclado, né, e transformar no notebook, tá certo? É uma opção pra você que tem interesse em manter o seu tablet funcionando por um bom tempo, até trocar a tela touch, ou que acha caro trocar a tela touch, né, já que tem que comprar a tela e mandar pra fazer a troca, tá certo? Então é uma opção pra você que tem arquivo no tablet, quer tirar, ou que usa mais pra texto, até se seu tablet funciona no touch, é bom você ter esse aqui, que, ó, ajuda bastante. Eu escrevo bastante aqui, né, então funciona bem pro dia a dia, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo, falou e tchau!